Estamos ao lado do vereador Ivanildo Dunga, Dunga que em um discurso acalorado aqui na Câmara disse que não traiu o grupo nessas eleições. Dunga, você foi candidato a deputado federal não seguindo a decisão de Denise, que é que Denise teve o seu candidato a federal e você mesmo assim lançou a sua candidatura a federal. É verdade, eu tenho um partido, eu sou filiado a um partido e como partidário que sou, eu também sigo a orientação do meu partido. O meu partido, até poucos dias antes da convenção, o partido sairia com o governador Ricardo Coutinho. Participei de reuniões lá de uma pessoa com a presidente do partido do PMN e com secretários do governo Ricardo Coutinho. O que é que acontece? Uma decisão nacional, e aí a nacional manda na estadual, a estadual manda na municipal. Então uma decisão nacional, que pegou todos nós de surpresa, decidiram em acompanhar a candidatura de Aécio Neves. Com essa decisão nacional, o PMN estadual aqui na Paraíba teve que acompanhar a decisão estadual e, consequentemente, o municipal também teria que acompanhar a decisão estadual e nacional. Eu já teria dito aqui na cidade que era candidato a deputado federal e mantive a minha palavra, até porque eu sou transparente, eu não sou de sustentar, de falar uma coisa e não sustentar. E aí, como o partido tomou um outro rumo, indo apoiar a candidatura do governador Cássio Cunha Lima, eu não vi nenhum motivo que eu tivesse que retirar o meu nome para representar Cajazeiras. Porque, para mim, o que importava era representar o sertão, era representar a nossa cidade, independentemente de que lado o partido estivesse. Até porque a campanha era nível estadual, não era nível municipal. Porque a nível municipal, todo mundo sabe que eu sou ligado ao grupo da prefeita, a doutora Denise. Era nível estadual e, a nível estadual, o meu partido foi com o governador Cássio Cunha Lima e eu acompanhei a decisão do meu partido. Você pode até me perguntar, mas passou o primeiro turno, no segundo turno, porque você não tomou um outro destino? Porque eu tenho transparência e coerência no que eu falo. Não tinha como eu passar três meses dizendo que votava no governador Cássio Cunha Lima e, em 19 dias, voltar para aquele povo que acredita na minha palavra e dizer que estava com o governador Ricardo Coutinho. Eu não tenho nada contra ao governador Ricardo Coutinho. O que eu tenho é coerência, é decisão, é postura, é transparência. O meu grupo político sabia dessa minha decisão. A prefeita, a doutora Denise, quando eu entreguei a secretaria de município, quando eu era secretário de esporte, ela sabia que eu entreguei a secretaria porque eu era candidato a deputado federal em Cajazeiras. O meu grupo político não foi pego de surpresa com a minha decisão. Eles sabiam que a minha decisão era de ser candidato para representar Cajazeiras, para representar o sertão, independentemente de que qualquer lado o meu partido estivesse, porque eu sou partidário e o meu partido, nesse momento, estava contra o grupo político com o qual eu faço parte aqui na cidade de Cajazeiras. Dunga, após as eleições, como é que você avalia alguns aliados da prefeita? Está achando você de traidor? Como é que ficou agora a sua situação junto à situação do município de Cajazeiras? Eu não me preocupo com isso porque a prefeita, a doutora Denise, me conhece. O grupo político, a que há muito tempo eu defendi, conhece a minha pessoa. Cajazeiras sabe da minha pessoa, sou transparente. Essas palavras mal expressadas são pessoas que não têm coragem, como eu tenho, de assumir, de assumir com a minha palavra, de assumir com o meu compromisso e de ser responsável por mim. Eu sou responsável pelos meus atos. Quem usa esse termo é apenas uma forma, talvez, de inveja ou pessoas, repito, que não têm posicionamento. Eu sempre vou ter meu posicionamento. Eu não sou oposição ao grupo Denise, eu não sou da oposição de Cajazeiras, eu sou de uma posição só. Até porque, Zé Neto, eu devo a minha chegada à Câmara Municipal a três pessoas. Primeiro, a Deus. Segundo, ao eleitor. E terceiro, à minha família. Que estiveram comigo em todos os momentos, estão comigo em todos os momentos. No momento de vitória, no momento de alegria, no momento de tristeza. A esse sim, eu devo, principalmente ao eleitor cajazeirense, eu devo explicações. Aos outros, não, isso é coisa partidária. Quem quiser tomar alguma decisão, que tome por si, eu respondo por Ivanildo Dunga. E sempre vou ser isso, transparente e coerente com as minhas decisões.